Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu trago três lindas opções de estampas orgânicas e eu escolhi alguns stencils e fiz uma linda composição e o mais bacana é que esses stencils oferecem uma grande variedade de opções, então a gente pode estar colocando várias cores, fazendo várias combinações de cores e combinações também de stencils entre si, então são inúmeras possibilidades. E se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui no canal, então deixa um joinha aí para mim, tá bom? Já deixa o like para não esquecer e eu agradeço imensamente, então vamos lá! E aí 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 E aí